Que medo, cara. Não vou falar coisas erradas. Né? É claro, cara. Você tem três pau? Não, não tenho não, mas aí eu vou vender o PC aqui, entendeu? Tá muito barato, esse processador dele aí é meio pouquinho, eu acho. Sorteio das fotos da sua careca. Não, é sério, tem que arrumar alguma coisa que dê pra sortear aí. Que que a galera quer atualmente, entendeu? O ingresso para bigadoles. O ingresso para o show do BTS. Ah é, já passou. Que BTS, velho? Que porra é essa? Os caras ficam assistindo os coreanos e o Chernobyl, velho. O quê? Ah, eu não gosto deles não, eu gosto das meninas. Porra, na moral. Na moral. Como assim os coreanos e o Chernobyl que vocês ficam assistindo, velho? Sorteio o Daniel. Que isso? Muita gente vai querer. Continua, Daniel. Salve, Jefferson. Alguém você vai achar? O sorteio pode pegar pra qualquer plataforma sim, só que o código funciona uma vez só, tá? Eu conversei com a Rarez e de fato só funciona uma vez. Primeira partida hoje, Zaquieta, é o sorteio, exclamação, sorteio, espaço e a quantidade de tickets que você quer. Entrei eles, bora hoje. Fala isso, Rarez. Sérgio. Cuidado pra ser focado. Você será focado, cara. Sim, eu? Não, o Jefferson. Sérgio, na verdade, desculpa. Eu tô tão ruim. Tão querendo que eu esteja sorteado. Não precisa só ter essa... Uma maldição na vida das pessoas, a pessoa vai participar num sorteio pra receber uma maldição. É só me levar de graça. Minha mãe não é cama não. A pessoa tá se dando pras pessoas. Não, eu estou jogando aí direta. Indireta. Galera, terça-feira eles vão mudar minha internet, cara. Já tô sentindo o fim dos lags. Vamos ver a terminagem, né? Vamos ver. Não, não é possível, cara. Eu só vou acreditar quando o cara terminar de instalar o cabo e grudar lá no computador. Quase dois meses aqui. Aí você vira pro técnico e fala, aleluia, cara. Nossa, achei que nunca ia acontecer. Vocês podem pegar até mil tickets. Ah, o sorteio vai ser mais ou menos 20 horas, tá? Essa live aqui não vai ser muito longa, não. Tem o desafio do Okwong pra fazer. Depois eu devo jogar Overwatch. Aí a gente vai fazer o sorteio e tal. Hoje é domingão. Preciso descansar um pouquinho mais. É. Ninguém pensa em jogar só uma partida de outro, né? Chegar sem camu da cor da barba e do cabelo. Ah, não, cara. Esse negócio de Felipe Neto aí. Pode não. Só eu sortear que cor eu vou fazer as luzes do meu cabelo. Pronto. Já falei pra vocês que eu vou feitar meu cabelo. Falando desde 2000, o careca vai mudar a internet. Não, mas eu vou mudar. Agora é sério, tem que vir aqui terça-feira, cara. Talvez para eles não dê problema. Como faço pra participar do sorteio? Exclamação, sorteio, espaço e quantidade de tickets. Ficou sabendo o buraco negro que acharam? É, fiquei sabendo. Velho, alguém me ajuda aqui. Tem um cara me batendo. Olha, ele foi embora, roubou meu blow. Meu filho, tem jungler, não? Olha lá, o cara trollou, ó. O australiano ridículo entrou pra dar gols nas partidas e trollou de Thunatus lá, ó. Cara, você é tão retardado, velho. Na moral, você não merece respeito nenhum. Por isso que vocês têm que ser banidos, servidor. Bano de imbecil. O cara nem tenta disfarçar. O cara nem tenta disfarçar. Por que você não sorteia um Playstation 4 pra chamar gente? Porque eu não tenho dinheiro pra me sortear um Playstation 4. Pode ser de mentira? Que aleatório. Sorteio de um Playstation 4 de mentira. Vou sortear mesmo, foda-se. É, pegar uma mentira e sortear no PC, pô. Você não sorteia uma casa? Uma casa na árvore. Uma casa própria. Uma casa burna mesmo. Estão falando com o Sirius Games, não com o Silver Santos. Que isso? Mas você que tá falando com o Silver Santos, não? Vai ver pra cá, Imperatriz. Meu Deus. Fala, Lombardi. Fala, Lombardi. Que porra é essa? Se você não está drogado. E aí, Lombardi? Não pode falar, meu. Tá louco. Eu vou levar um susto. Eu quero morrer hoje por esse tempo. Tá tendo sorteio, sim. Exclamação, sorteio, espaço e o deseditivo. Valeu, Zagoso. Boa noite. Hoje eu não vou sair, não. Estou chateado. Que que é isso? Tá me chamando ali fora pra cá, hein. Parece que é de papelão. Mas eu tô no BR, Detan. Vou fazer um sorteio do Playstation 4 mesmo. Papelão, sim. Um emulador de Playstation 4. Eu tô chateada, Yoti. Diz que só apenas quer ficar só. Se vocês quiserem sair, pra fazer o favor de você se acalmar. Sentir melhor. Gameflip? A Gameflip... Você tá falando a Gameflip é do Icarus? Eles vão mandar aqui pra galera que se inscreveu, né? Em breve. Mas às vezes vale a pena sair, Yoti, com a família. Esse aqui é um Polystation, sim. Eu já saí ontem. Ah, então não vai mais, não. Minha mãe tá aqui do lado. Fala pra ela assim, Alione! Para de comer, Alione! Que que é isso, Alione? Sou gulosa. Para com isso. Coisa feira, Alione. Oi, dona Alione. Como é que tá, senhora? Boa noite. Dona Alione. 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 Alione, Alione. Nossa, velho. Eu tô... 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 Cadê o Matelo Demetinha? Não tem Matelo Demetinha. Tô jogando de Arthur porque o Targson fica fazendo essas porcarias desses desafios. Eu já falei que eu não somei Arthur. Embora essa porcaria aqui, de certa forma, por algum motivo obscuro tenha funcionado de alguma forma. Ai, graças a Deus. Tem sorte de a gente não ter colocado uma build da nossa escolha pra você jogar, sabe? Caraca, missou build. Fazer esse tipo de desafio pra você. Você vai jogar com determinado deus e com a build que a pessoa pedir. Falei, Sold. É... Como eu faço pra jogar com vocês? Tem que ser membro. Eu... Eu vi, Anuela. Só que eles tão chamando canais de MMO. Meu canal não é exatamente um canal de MMO. Embora eu queira me tornar um canal de MMO algum dia, mas... Eles tão chamando os canais de MMO. Que seja. Então... Tem que trocar de jogo. Ah, gosto. Tá ganhando ou tá perdendo? Tem que ganhar. O cara fica com essa tropa de elite todo dia, né, ô sapinho? Essa cena é legal, né? Trapa de elite. Vocês? Oi. Sabia que a Noela tá cheia de fãs lá do outro jogo? Sério? É, o pessoal pergunta por que a Noela não entra aqui no Discord pra conversar com a gente. Na parte que eu tô perguntando, a Noela. Matelo de hormônio. Por que será que esse povo tá assim? Por que o Arthur não está no tier list? Ah, não, não. Ah, ele voltou. Eles querem ser... Por que quem faz essas tier list aí são os drogados, né, cara? Noelinha é cheia de crushes. Tem que sediar, menino. Acho que atualmente eu prefiro jogar de Ray Arthur do que de TOT, na moral. Ray Arthur, pelo menos você fica girando e... Eu falei. Ray Arthur é funcional, né? Você consegue tancar a TOT e você faz o quê? Um cartão de Game Pass ou Live Gold ou PSN. O que acha? Só uma dica. Fala aí, Hey Gamer. Beleza? Ah, o problema é que tipo, eu queria soltear alguma coisa impactante, sei lá. Um McLunch feliz, é uma parada assim pra galera. Só uma galera, uma galera diferente. Ah, eu tô com um pó. Um boneco do Lucas Neto. Fredo? É, ué. O boneco do Pedro Neto é caro pra galera. Um balde de pode queijo. De Minas. Oitocentos reais com uma merda. Tá barato. Vamos passei lá no cartão. Por que Martela adivinha a nova meta? Também não sei, cara. Tanta coisa que entra na meta, a gente não entende o porquê. Boneco de ouro, velho. O boneco vem com o Lucas Neto dentro. Acho que vem, velho, com um pedaço no braço dele. A alma dele tá lá, cara. Palharam o Lucas Neto. Pega o poder, eu imploro. Acho que é tipo isso. Aí ele fez o negócio lá de fazer vários bonecos. Tá vendendo pras crianças. As crianças vão morrer. O boneco é amaldiçoado. O cara vai transferir a alma pras crianças, gente. Por isso que tem vários bonecos, velho. Pra te explicar, velho. O inimigo morreu. O cara caiu... Martelo de viado? Que isso, Vini? Eu reconheço o artigo legendário quando eu vejo ele. Tenso. Soltei a sua cueca do Demi Brandon. Que acho que é um ótimo personagem. O que Martelo de viado faz nada, basicamente. Ele dá redução de intervalo e regeneração de... Tá certo? Oi? Pra ser merda de um hacker também era bom. Que? Tá cá, caralho. Agora. Aí agora tu as comensas. Mas cê tá falando muito rápido agora. Ontem cê não tava falando rápido desse jeito. Cê tá muito nervoso. Cê tá aí, Sirius. É que tá-me aqui a meter um gajo nojo. Que tá de ADC. Ah, tá certo. Que o gajo dá dano. É o AOI. Manda multi. Depois sai a correr. Depois volta. Dá-me dano. Sai a correr. Isso tá-me a meter já nos nervos. Agora entende. E para ti. Já me tá a meter nos nervos. Ah, tem um ar aqui. Já saiu no meio aí, ó. O cara tá aqui. Soltei o Otaku. O cara trollou só o Repórter Stannerts aí, cara. Na moral. Que é isso, abusado? Olha aí que palhaçada é essa daqui no mid. Vem a sua folgada. Venha. Não, Renan. Tô brincando. Era brincadeira. Ela quer me assassinar, gente. É, morreu. Chegamos a 89 likes, hein, galera. Vamos chegar nos 100 que a gente vai aumentar os nossos pontinhos ali. Seu efeito de retorno parece o símbolo da Crunchyroll. Crunchyroll passa o quê? Chaves? Coisa de Otaku, né? Esse daí é o... Como é que chama? É o símbolo dos otakus. Daí é a meca dos otakus, né? Crunchyroll. Vamos ver o que vai acontecer. Olha o Otaku. O Tanados voltou. Voltou pra trollar minha partida. Desgraçado. Voltou pra acabar de trollar. Ele trollou, mas agora ele vai acabar de trollar. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que tá me a meter nervos? Mano, eu vou reportar esse cara, velho. Olha aqui, ó. O cara tá... O cara tá vendo... Olha só que idiota, velho. Eu vou reportar, mano. Na moral, reporta esse Tanados aí. Reporta esse Tanados. Deve ser esse reporte esse Tanados. Deve ser esse reporte esse Tanados, velho. Vou reportar esse cara. Na moral. Eu vou mudar do Airene de fogo. Na moral, né? Departinho, deixa eu ir. Fala do Daniel jogar de morga, macumbeira. E o pior que eu sei jogar de morga. É desafio, é desafio. Reportar esse Tanados, cara. Vou te reportar. O cara tá assistindo... O cara tá assistindo na live... O cara tá assistindo na live trolando minha partida, velho. Sua torre direita... É isso aí, mano. Reporta mesmo. Eu também fui te ajudar... Não fiz nada. Só morreu. O cara ainda fala que é conta fake que pode reportar. Beleza. Não tem problema não. Não tem problema não, cara. E BZF, beleza? Sabe com quem tá falando? Com um viadinho pão com ovo. E você sabe com quem você está falando? Eu mesmo. Não tem problema. Policial disfarçado. Ai, Matheus! E com um cara... Olha... Olha o meu abuso... O que é isso? O monitor desliguda. Olha isso, mano. Levei com a ult do AoE e com a ult do... Meu jogo fechou, cara. Como assim? Meu jogo fechou? E com a ult do Ra. Oh my god. Meu jogo fechou. Oh my god. Oh my god. Ai meu deus do céu. Meu deus. No teu controle. No teu controle. No teu controle. E Marcos Vinicius, beleza? Ué, o Vini entrou aí? Ué, eu tô aqui. Tchau. Desculpa. O meu jogo fechou do nada. Percebemos. Oh, isso que o cara tá fazendo aí, velho. Nada a ver, ô amigo. É de uma bola. Não adianta trollar a partida de propósito, não, velho. Ih, esse é o Paper de LOL, é esse? É o Fenrir, cara. É o Paper de LOL, é? É o Fenrir. Ah, nova skin do Fenrir, ish. Qual que é aquele lobo lá do LOL? Bate nele, bate, bate nele. O R.E. O R.E., sei lá. É o R.E. É o R.E., é o R.E. Ah, o Serio sabe, velho. É LOL, é LOL, galera. No LOL tem o R.E., que é o WW, né? Que a gente chama. O jogo fechou do nada, velho. Ele deu essa? Uhum. Tá, Natos mandou a Macumba. Faz oitês. É a Macumba, velho. Oh, vou reportar esse Tantos, cara. Me ajuda a reportar esse cara, gente. Revoltamos. Ele diz assim, você não tem capacidade para jogar de Rei Arthur. E aí, ele tem? O Deuton. O Deuton ficou putasso porque o cara escreveu uma escolha. Mandou ele fazer um tutorial de como jogar de Rei Arthur porque ninguém sabe. Se fosse você serios, eu cagava na porta dele. Meu Deus. Vou cagar na boca dele esse palhaço e velho. Ai, que horror. Que horror. Que horror nada. Ué, que é isso, Landex? Pô, é essa, velho? Tem que cagar mesmo. É a galera que gosta do Landex. Não, tô falando disso. Tô falando do cara. Não, isso é uma coisa... Two Landexes in one cup? Que coisa nojo, hein? Ah, mano. O cara vai ficar me trollando aqui, velho. Talvez você tá calado. Além desse entopeio andando, né? Deve ser isso aí, gente. Reporta aí, ele manda o ticket de convite. Eu vou fazer um... Eu vou fazer um clipe aqui, cara. Eu vou fazer um clipe aqui e vou mandar pra Hi-Rez. Bando de imbecil. Cara, na moral. Você acha que você tá fazendo alguma coisa legal? Ai, tô trollando. Tô sendo legalzão. Cara, você é um merda, velho. Você e todo mundo que fica fazendo essas merda aí, ó. Que foi fazer HelloJob. Que foi fazer um monte de bugaria, cara. Para mim, as pessoas que estão a trollar as partidas viram era mulher. Você é um grande merda, cara. Você é um grande merda, cara. Pau no seu cu, imbecil. Que isso? Estamos aliás. Ótimo. SeOS sistêm. Uma mulher ainda tem trabalho sempre. Então, essa é a trocagem.